Tá, eu falei que eu não tinha mais o que falar sobre o Rei Leão que não tinha mais vídeo pra fazer no YouTube mas eu percebi que faltou esse vídeo, faltou um vídeo! Parabéns, vocês venceram! Exatamente. O Rei Leão é uma das animações mais populares da Disney que durante 17 anos era a animação mais lucrativa da história da Disney. E, consequentemente, a mais assistida. Só que tem muitos e muitos detalhes, segredos escondidos e até alguns erros que você, que assistiu inúmeras vezes o Rei Leão provavelmente nunca reparou, especificamente 34 easter eggs. E o que eu quero mais acontecer? Então hoje eu tô aqui pra te mostrar todas essas coisas escondidas no filme uma por uma, pra você explodir a sua cabeça. Tô te falando, roda a vinheta e vem comigo! Fala, galera! Eu sou o Imaginago, e bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, então. O que eu fiz aqui foi organizar todos os segredos escondidos, né, os famosos easter eggs de o Rei Leão na ordem dos acontecimentos do filme. Então vem comigo agora, do início ao fim do filme olhando cada detalhe desse negócio pra você ver como é que tem tanta coisa que você nunca reparou. Só não esquece, claro, de deixar o like no vídeo. Dá o like aí logo agora, pra dar aquele apoio pro canal. Se você curte o Rei Leão, se você talvez quer mais vídeos… Eu não vou comprometer esse negócio, não. Dá like se você quiser apoiar o canal e pronto, valeu! Sério, esse vídeo aqui tem coisas que vão explodir a sua cabeça. O começo do filme, vocês sabem que ele é emblemático. Tem aquela abertura absurda que todo mundo lembra. Naaaah, cinquenha, mava di Tivaba. E aí, nesse momento, a gente vê o Kilimanjaro que é um monte da Tanzânia, na África. O que dá a entender pra gente exatamente em qual país o Rei Leão se passa. Logo de cara, já existe uma polêmica em O Rei Leão. Porque na cena em que o Mufasa tá explicando pro Simba o que é o ciclo da vida, muita gente conheceu uma música chamada Relatório Matinal, você lembra? No Relatório Matinal, a cobertura é total. Mas essa música aí, na verdade, só ficou conhecida por aqueles que assistiram o DVD de O Rei Leão. Foi uma cena bônus que foi adicionada. Então, na verdade, não é uma cena oficial do filme, nem do roteiro. É por isso que não tá nem no Disney+, se você for lá olhar. Em seguida, a gente tem um diálogo a princípio engraçado do Simba com o seu tio Scar, onde ele diz que o seu tio é esquisito. E ele responde, você é esquisito? Você não faz ideia. Isso, na verdade, foi uma referência ao personagem Klaus do filme O Reverso da Fortuna. Que deu, inclusive, ao ator Jeremy Irons o Oscar de melhor ator. Você é um homem muito estranho. Você não tem ideia. Você é tão estranho. Você não tem ideia. E é claro que pra quem não sabe, o Scar na versão original possui a voz do Jeremy Irons. E é por isso que essa referência faz ainda mais sentido. Mas não para por aí, porque o Scar foi desenhado com o rosto e os trejeitos completamente inspirados no Jeremy Irons. Ele se parece com ele fisicamente, porque os animadores simplesmente se apaixonaram pela atuação impressionante do Jeremy Irons e quiseram fazer o vilão ainda mais parecido com ele. I quiver with fear. Agora tem uma bizarrice aqui, porque nessa cena aí em que a Sarabi tá ali com outras hienas, né, que estão ali dando um banho nos seus filhotes, um erro grotesco aparece. A Sarabi tá ali em cima de uma pedra, né, quando ela do nada resolve pegar o Simba com a boca pra dar um banho. Beleza, passou rápido aqui, talvez você não tenha percebido. Só que se você parar pra analisar, só teria como ela pegar o Simba estando em cima de uma pedra alta que nem aquela se ela conseguisse esticar o pescoço dessa forma que você tá vendo aí. Sim, é bizarro e obviamente é um erro. Eu vou te falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o vídeo em si, mas tem que saber que existe uma versão de O Rei Leão que o Silvio Santos narrou, o Silvio Santos já contou a história de O Rei Leão. Scar era o irmão do rei Mufasa, ele estava furioso com o nascimento de Simba. Esta bolinha de pelo só vai atrapalhar os meus planos. Pois é, não faz absolutamente sentido nenhum, mas ali nos anos 2000, o Silvio Santos, o próprio, narrou essa história para crianças ouvirem no rádio. E sim, os dubladores são diferentes, mas até que é interessante. Eu adorava, inclusive, porque, cara, tudo que existe de O Rei Leão eu gostava. Mas isso realmente era bom. Um suricata chamado Tibão e um javali chamado Pumba. Enfim, voltando aqui pra linha do tempo do filme, o Simba e a Nala vão fazer umas bobices ali no cemitério de elefantes e aparecem as hienas. Só que nessa parte em que o Simba parte pra cima da Chainsy justamente pra defender a Nala e ele dá uma baita de um arranhão que tira sangue da bochecha dela, parece que foi muito inútil. Porque alguns segundos depois, quando eles estão encurralados ali na caverna, a Chainsy aparece mostrando que ela tem poderes regenerativos absurdos. Porque a ferida dela simplesmente sumiu. Ou isso é só um erro grotesco que o filme deixou ali na nossa cara? O discurso e a música do Scar lembram demais o discurso que o Hitler, ele mesmo, fazia quando estava no comando da Alemanha. O rei é um bom camarada E o povo vai louco adorar! Além das semelhanças gráficas de um ditador vendo um exército de apoiadores enlouquecidos e sem muita inteligência obedecendo, com a promessa de que ele vai acabar com a fome, com a pobreza e vai trazer prosperidade pra eles… Não vão comer nada sem mim! Inclusive, é bom você saber que nessa cena aí, o final dessa cena em que o Scar tá ali rindo, né, tá regurgizando com as hienas e que as hienas, inclusive, estão rindo de fundo… Nesse momento, os diretores do filme Roger Ehlers e Rob Minkoff deram suas vozes pra fazer a risada das hienas. Mas só nesse momento, depois são os atores de apoio. Aliás, é bom dizer aqui, deixar claro que o Rei Leão é 100% inspirado na história de Hamlet, do autor William Shakespeare. Porque, gente, a história é a mesma. Isso aí não tem nem discussão, né? O rei começa ali morrendo, seu filho descobre que ele foi assassinado. O assassino é o irmão do rei, que agora está no controle. O filho deixa o reino, ele volta para desafiar o seu tio. E é isso aí! Se você reparar, os guinus são os únicos animais do filme que não parecem possuir raciocínio. A gente não vê nenhum guinu falando no filme. Aliás, nessa cena terrível em que o Mufasa tá sendo assassinado pelo seu irmão Scar, a gente vê que ele tá caindo de um penhasco mas não existe nenhuma árvore abaixo dele, correto? Eu tô falando isso porque assim que ele aparece morto depois temos uma árvore quebrada muito próxima dele o que não faz muito sentido, baseado na imagem anterior. É claro que você não reparou isso, porque tinha um monte de lágrima na frente do seu olho e você provavelmente tava ali na posição fetal, chorando pra caramba. Mas ainda falando do Scar, a gente não sabe precisamente como que ele conseguiu a sua cicatriz, né? E qual que era o nome original dele antes disso. Claro que quem acompanha os meus vídeos aqui, né, desde 2016 sabe que o nome original dele é Taka. Só que nem a gente sabe de fato como que ele conseguiu a cicatriz oficialmente. Isso porque nós já tivemos a explicação dos livros, né que dizem inclusive que foram búfalos que arrebentaram o olho dele. Mas recentemente, a Disney confirmou na série oficial também da Guarda do Leão que o Scar, na verdade, foi picado por uma cobra no olho. E ainda vai ter um live action que vai vir aí, que é o Rei Leão 2 teve aquele 2019, vai ter o 2 e que promete contar o passado do Mufasa e do Scar e como que o Scar conseguiu a cicatriz. Quer dizer, o cara é o Coringa, ele tem várias histórias diferentes de como ele conseguiu a cicatriz e ninguém sabe qual é a verdadeira. Mas vamos lá então falar da cena de Hakuna Matata? Ou seria Ratuna Matata? Ratuna Matata. Ratuna Matata. Sim, no Brasil, infelizmente, a censura chegou em O Rei Leão e eles trocaram Hakuna Matata para Ratuna Matata, com T. Isso foi feito para que as crianças não fizessem piadas obscenas com a palavra Hakuna. Uma das músicas mais icônicas da história das animações da história do cinema foi censurada no Brasil por uma bobice. Ninguém ia fazer essa piada. Eu estou cercado de idiotas. A ideia foi tão idiota que eles logo se arrependeram. Inclusive, nos próximos filmes e nos próximos materiais de O Rei Leão isso aí foi corrigido. Inclusive, na versão do Silvio Santos, eles falam Hakuna em vez de Ratuna. Então olha o ponto positivo aí. Hakuna Matata, é lindo dizer, Hakuna Matata. Aliás, Hakuna Matata é uma frase verdadeira, olha só. Em africano, realmente significa viver sem problemas na língua suahite, tá? Que é a principal língua falada na África Oriental. Principalmente na Tanzânia. Bom, logo em seguida, nós vemos o Pumbaa, que nessa cena que vocês vão ver agora foi o primeiro personagem da história das animações da Disney a peidar. Fica aí com ele. Sim, alguém tava fazendo essa conta e o Pumbaa foi o primeiro. Não me perguntem quem foram os próximos. Agora, repara nesse momento aí em que o Timão tá comendo inseto e se mostrando por cima. Como aparece ali, ó, o Mickey desenhado nesse inseto ali, ó. Tá vendo? E também esse inseto aqui que tá aparecendo aqui do lado parece uma máscara africana, também originária da Tanzânia. Como é que tá tudo conectado. E no momento em que o Scar tá deitado ali dentro da Praia do Reino com o Zazu preso, tem uma série de coisas a se reparar. A primeira é a música específica em que o Zazu está cantando. Ah, um mundo bem melhor. Não, não! Essa é uma música que na verdade existe na vida real. E ela se chama It's a Small World. E essa canção foi uma ideia do próprio Walt Disney para o parque da Disney, onde tem um brinquedo que fica tocando essa música 24 horas por dia. E simboliza a união dos países. E essa música é conhecida, né, é um meme ali nos Estados Unidos justamente porque ela é detestável, porque ela gruda na cabeça. E você não consegue mais esquecer, você fica cantando a semana inteira. Por isso que o Scar, inclusive, odeia essa música. E é claro, tem uma grande polêmica, né. Muita gente percebeu aí, segundo os tiktokers, que esse crânio na mão do Scar poderia ser o do Mufasa. O que significa que o Scar não apenas teria matado o próprio irmão como também pegou o crânio dele, a cabeça do próprio irmão, como recompensa. Aliás, outras pessoas dizem que o Zazu está dentro do que seria a carcaça do Mufasa, né, que foi levada até ali pra ser uma prisão para o seu ex-mordomo. Pesado, muito pesado. Mas relaxa que isso não faz sentido nenhum. Primeiro que o Zazu tá preso dentro da carcaça de um Gnu. Aquele mesmo bicho que atropelou lá o Mufasa em bando. Dá pra ver por conta das pontas em cima ali, que o Gnu tem e o Leão não tem na sua composição óssea. E o Gnu é preso do Leão, então faz sentido ele estar ali. E o crânio na mão do Scar, na verdade, é um crânio de babuíno. Você percebe isso pelos dentes da frente, que são completamente lisos. E também, na comparação, fica bem mais claro. Eles fizeram isso pra dar um choque na gente, fazendo a gente pensar que o Scar matou o Rafiki depois que ele virou rei. Porque ele não gostava do Rafiki por algum motivo. Porque a gente sabia que o Rafiki era amigo do Mufasa. É aquele sustinho de leve que não deu muito certo. E a galera começou a pensar que na verdade era o Mufasa e viajaram. Só que aí o Rafiki iria logo em seguida aparecer, né, logo vivinho da Silva. Bom, e aí nessa outra cena, no momento em que o Simba, o Timão e o Pumbo estão ali olhando para as estrelas, eles se perguntam o que são aqueles pontos brilhantes no céu. Eu sempre pensei que fossem bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui. O que acontece é que, de fato, isso aí que o Pumbo falou é a definição precisa do que é uma estrela, no ponto de vista científico. São bolas de gás explodindo a bilhões de quilômetros de distância daqui. O Pumbo é mais inteligente do que a gente pensa. E se você reparar, a Nala, na verdade, foi banida pelo Scar das Terras do Reino porque, afinal de contas, ela tava extremamente longe de lá. Levando em conta o deserto que o Simba precisou atravessar pra voltar, não é verdade? E existe uma cena que foi deletada por ser muito pesada, segundo a Disney que explica o que realmente aconteceu com a Nala. O Scar, na verdade, queria que a Nala fosse a sua rainha. Porque ela era jovem e ele queria, inclusive, ter filhotes com ela. Seriam seus herdeiros ali do trono. Mas a Nala, obviamente, reagiu dando uma chapuletada na cara do Scar. E terminou sendo banida por ele e pelas vienas ali. Como se fosse uma segunda versão de Se Prepare. E bom, em seguida aí, na cena em que o Rafiki aparece pro Simba ele começa a falar umas coisas meio em africano ali. Especificamente na língua suahite, claro. Pareceu piada, mas a tradução do que ele estava falando era exatamente isso aí que ele explicou. Quero dizer que você é um babuíno, e eu não. Bom, aqui nós vemos o momento em que o Simba volta para desafiar o Scar. E o Scar aponta pra todas as vienas que estão nas terras do reino, apoiando ele. E nesse momento, repara bem que existe um impostor ali entre elas. É exatamente um cachorro, que não é tão desconhecido assim. Porque ele, na verdade, é o Joca, lá do cachorro de Adama e o Vagabundo. Fazendo um easter egg bem bizarrento no filme. E lembra desse momento em que o Pumba fica irritadíssimo quando chamam ele de porco e ele fala… Tá falando comigo? Tá falando comigo. Isso aí, na verdade, é uma referência a uma cena do filme Taxi Driver em que o personagem principal tá olhando pro espelho fazendo a mesma pergunta que o Pumba faz. You talking to me? You talking to me? You talking to me? E nessa cena aqui no final, depois que tudo acaba a gente repara que o Zazu se curva para o Simba. E mesmo sem falar absolutamente nada sua boca se mexe como se ele estivesse falando alguma coisa. O Zazu, originalmente, falaria alguma coisa nessa parte. Ele diria pro Simba, sua majestade, né? Cumprimentaria ele. Mas os diretores não daram de ideia depois que tava tudo pronto. Falaram que não era pro Zazu falar nada. Que era só pro Simba andar em silêncio, chegar lá em cima e rugir. Realmente, é uma cena muito épica. Só que como já tava tudo pronto, não dava mais pra corrigir. Então eles simplesmente tiveram que tirar o áudio do dublador na hora. E ficou essa maluquice nessa cena. Mas então, você gostou desse estilo de vídeo aqui? Você quer mais vídeos sobre curiosidades, easter eggs? Alguns erros até que eu localizo nas animações da Disney, da Dreamworks, do que for. Comenta aqui embaixo se você curte essa ideia. Pode virar um quadro novo, pode não virar, pode morrer a partir daqui. Você que decide, tá bom? Mas tem que se inscrever, tem que ativar o sininho pra poder receber os próximos vídeos, caso isso aqui vire uma série. Que eu acho que vai virar, vocês vão curtir. Ou não. Valeu, fui! E aí